O projeto Prepararte, com o tema Protegendo a Menoridade, Garantindo o Futuro e a Qualidade de Vida, atende várias crianças e adolescentes do bairro Beira Rio com um laboratório de computação básica. Agnaldo Pereira da Silva, presidente da Associação de Moradores do Bairro, comenta como surgiu a iniciativa do projeto. O pessoal da governadoria montaram um projeto do Itaú Social e aí eles indicaram nós aqui e nós fomos contemplados com esse projeto aqui. Aqui é para ser atendida no começo 60 crianças, tem muita criança que precisa ter uma ocupação e está vindo devagarinho, a gente conversando com os pais, indo na casa convidar. Ao todo são 15 computadores com aulas uma vez por semana. O curso vai até para adolescente, queremos colocar um para idosos também, a pessoa adulta daqui mais um tempo. Aqui é um negócio para a comunidade. É parceria aqui com a Prepararte e parceria com a pastora Berenice aqui da Igreja Vazzo de Alabazzo, que ajuda nós, ela doou aqui a sala, a energia, ela doou aqui para a gente. E a gente está aqui na parceria, estamos tentando ajudar o povo, tentando fazer isso para ocupar as crianças do nosso bairro. A Guinaldo faz um chamamento para as pessoas interessadas em fazer um curso de informática. É um projeto para quem precisa, quem quiser trazer seu filho para fazer hoje. Hoje um menino com 16, 17, já 18 anos, se ele não tiver um curso de informática, mesmo que seja o básico, ele não trabalha em lugar nenhum. O projeto conta com um instrutor que realiza as aulas de forma voluntária. Projetos sociais como este são de grande importância para a comunidade, ainda mais aqui no bairro Beira Rio, onde há um maior número de famílias que precisam desse apoio. O projeto Preparar te ajuda a transformar o conhecimento com iniciativas capazes de gerar experiências impactantes e positivas na sociedade.